Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e hoje a nossa aula é sobre classificação dos seres vivos. Vamos lá? Classificação dos seres vivos, o que é classificar? Classificar é organizar. Gente, eu tenho que classificar esses materiais, é muita coisa, como é que eu faço? Separa o que? Caneta, caneta, cola, borracha, tá, mas dentro de caneta, eu tenho que organizar melhor. Tá, caneta, separa o que? Caneta azul, outro grupo de caneta azul, caneta com tampa, gente, classificar não é tão fácil. Então, você me enviou aí nesse dilema, como eu organizo, como eu classifico, o que eu faço? Esse dilema, é claro que num nível muito mais complexo, e tiveram cientistas também, para organizar essa imensa diversidade de seres vivos que a gente tem, né? Dentro aí dos reinos, essa organização. Aí, em meados do século XVIII, um cientista sueco, médico, pesquisador, ele, botânico, né? Puxando aí para o meu lado. Então, chamado de Carlos Liné, que a gente chama popularmente de Linéu, está aqui do nosso lado. Linéu foi quem tomou para si, quem iniciou e quem tomou aí, levou as honras como o organizador responsável pela classificação dos seres vivos. Você imagina a situação aí, centenas, milhares de seres vivos, diferentes, como que eu organizo? Eu pego uma borboleta, uma cobra, uma girafa, um golfinho, o que eles têm em comum? Como que eu organizo isso? Comparo com um fungo, com uma planta, como é que fica isso? E Linéu, ele teve essa proposta de classificar esses seres vivos. E ele colocou, ele denominou a espécie como a unidade básica de classificação. Então, assim, qual é a unidade básica, o mais específico para organizar um ser vivo? É a espécie. Mas, é claro que a capacidade de distinguir espécies e diferenciar algumas delas muito semelhantes, isso veio a correr muito mais para frente, com o avanço da genética. Muita coisa na época dele era por comparação mesmo, por uma análise mais externa. Muita coisa que foi classificada como semelhante, há muito tempo atrás, hoje em dia não é mais considerável. Isso aconteceu. Mas, ainda se mantém a organização básica que Linéu deixou para a gente. Então, a unidade básica de classificação, espécie. Então, e mais, além disso, ok, então temos uma espécie. Mas, ele pensou como seria conflitoso se cada um batizasse de um jeito, colocasse um nome. Então, ele foi além. Ele deu regra de nomenclatura. Como que nós vamos dar nome a essas espécies? É a unidade básica? Sim. Mas, como é que a gente vai organizar isso? Então, o Linéu, ele foi além. Então, vamos agora analisar quais foram as regras de classificação, as regras de nomenclatura, deixadas aí para o Linéu. Certo? Primeiro, a nome, a nomenclatura é binominal. Então, a espécie é a unidade básica, porém a definição, o nome é sempre um nome duplo, binominal. O que a gente chama de gênero e o epíteto específico, que é o segundo nome. O gênero, ele ainda é uma classificação um pouquinho mais genérica. Eu vou ter seres diferentes dentro de um gênero. Agora, o epíteto específico, aí sim, é tipo nome e sobrenome. Agora, agora foi agora, é ele mesmo. Então, a regra de nomenclatura número um é binominal. Tem que ter dois nomes. Uma segunda regra que o Linéu me achou para a gente, é que esse nome tem que ser escrito em latim. Definiu-se assim e ficou como uma linguagem universal. Porque você imagina, a gente o que? Português, falamos gato. O americano fala cat. O japonês, o sueco, complicou. Então, estando em latim, é uma coisa universal. Nome científico do gato, félis catos. Félis catos, em mandarim, em português e sueco, é a mesma coisa. Pronto, eu tenho uma uniformização na ciência. Certo? Então, o nome científico em latim. Outra regra, esse nome sempre tem que estar destacado no texto. Ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado, sempre destacado. Certo? E ainda há um detalhamento na escrita dele. Primeira letra, sempre maiúscula. Vou botar aqui o exemplo do félis catos. Primeira letra, maiúscula, todo o resto, minúsculo. Repara aí. Certo? Ou seja, são as regras de classificação, regras de nomenclatura, para dar nome a esses seres. Certo? Agora, tá, legal. Temos, eu sei que a unidade básica é espécie. Eu já sei dar nome. Tá ótimo, tá lindo. E aí? Como que vai se fazer para organizar? Foi criado taxons. Grupos para organização. Então, eu tenho, pego um grupo maior, dentro dele um grupo menor, outro menor, outro menor, até chegar no mais específico que é a espécie. Certo? Esses grupos, esses taxons, são esses que aparecem aqui. Então, ó. Reino, o mais amplo de todos. Reino animal, reino vegetal, reino protista, reino dos fungos. Dentro do reino animal, eu tenho filo. Os animais são muito amplos. Eu tenho, entre uma borboleta e uma girafa, bem diferente. Então, eles estão em filos diferentes. Reino, filo. Dentro desse mesmo filo, ah, legal. A girafa e mais outros. São os cordados. Tem coluna vertebral. Eu tenho girafa, eu tenho leão, eu tenho cachorro, eu tenho urso. Dentro dos cordados, mais específico, eu tenho filo. Estou repetindo, amore. Eu tenho a classe, né? Reino, filo, eu tenho a classe. Mais específico ainda dentro da classe, eu tenho as ordens. Dentro das ordens, mais específico ainda, eu tenho as famílias. Dentro das famílias, eu tenho os gêneros. E aí sim, eu chego na espécie. Para facilitar, para você lembrar essa sequência, a gente é muito reficofagem. Olha aí. Reino, re, reina. Fi, filo. C de classe, O de ordem. Fá de família, G de gênero e E de espécie. Certo? Então, esses táctuos. Ah, então eu tenho que saber qual é o filo da minhoca. Eu tenho que saber qual é o gênero, a espécie. Não, não é uma decorema. Você tem que ter uma ideia de que sim, há uma classificação e que se eles foram organizados. Essas classificações eventualmente mudam. Porém, há uma demanda de organização. Certo? Para eu entender, ah, então a baleia e o morcego, eles são aparentados? São. Sim, eles são acordados. Estão dentro aí do mesmo reino, que são animais. Do mesmo filo, que são acordados. Da mesma classe, que são mamíferos. Amamentam seus filhotes. Porém, eles são aparentes até o fim? Não. Eu vou tendo distinções aí. Só da mesma família? Não. Não só da mesma família. Eles têm distinções. Certo? E assim foi se organizando. Esses são os táctuos. Então, tranquilo aí? Os táctuos. Certo? Então, ficou tranquilo a classificação dos seres vivos? É importante que você termine essa aula entendendo a importância dessa classificação. Que você lembre a importância do lineu. Que você grave, que você memorize. As regras de nomenclatura. E os táctuos. Aí o nosso refil que eu faço. Certo? Tranquilo, né? Então, ficamos por aí na nossa videoaula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho. Gostou da aula? Curte. Se tiver dúvida, deixa no comentário. E se inscreve no nosso canal. Não se esquece, não se esquece. Tá bom? Beijo.